No governo Bolsonaro, o Nix chefiou cinco ministérios. Durante a pandemia, era ele o ministro da cidadania. Foi sob seu comando que o ministério implantou em apenas seis dias o auxílio emergencial. Enquanto governadores escolheram fechar tudo e impediram as pessoas de trabalhar, o braço direito de Bolsonaro garantia comida na mesa das famílias. E agora, quero ter a honra de transformar o nosso Rio Grande. A minha escolha será sempre a que for melhor para o povo gaúcho.